Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. Os portugueses são os europeus que menos utilizam os transportes públicos. A pontualidade, a frequência e o tempo das viagens são decisivos, de acordo com estudos do Eurostat e do Observatório ACP. O preço não é um fator prioritário. Os portugueses são os europeus que menos usam os comboios e os autocarros nas suas deslocações. Segundo dados divulgados pelo Eurostat, Portugal está muito abaixo da média da União Europeia no que diz respeito ao uso dos transportes públicos, ficando apenas à frente da Lituânia, dados que estão em linha com estudos do Observatório ACP e do INEC que revelam a clara preferência dos portugueses pelo transporte particular. A falta de pontualidade, pouca frequência e o tempo de viagem são as causas principais apontadas pelos portugueses para não usarem os transportes públicos. Situação que explica a informação recolhida pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia, do total de quilómetros percorridos pelos portugueses em 2016, apenas 10,9% foi com recurso aos transportes públicos, um valor que fica bem distante dos 17,1% referentes à média europeia. No que diz respeito ao comboio, apenas 4,2% dos portugueses o escolheram para se fazerem transportar, revelando um contraciclo face ao resto da Europa, onde a procura está nos 7,7%, um valor que tem vindo a crescer desde 2000. Já o uso do autocarro ficou-se nos 6,7%, longe também dos 9,4% da média europeia. A oferta ineficaz de transportes públicos, acompanhada de falta de estacionamento à entrada das cidades, explicam também estes resultados, mais ainda quando revelam que, para os portugueses, o preço não é um fator decisivo na hora de optar pelo transporte público. Muitos atrasos, muitas greves. Avariam muitas vezes, os autocarros, por exemplo, não aparecem, porque avariam pelo caminho ou avariam na própria paragem. Tomaram muito, está-se muito tempo à espera de ser-se autocarros, às vezes meia hora e mais. Autocarros sujos, vê-se muita coisa. O Rally da Turquia é uma estreia no Campeonato do Mundo, o que exige às equipas uma preparação de raiz para os troços de marmários. O Rally da Turquia é uma novidade no WRC 2018 e vai decorrer entre 13 e 16 de setembro. Assim, é a primeira vez em três anos que os pilotos do Mundial vão conhecer novas estradas, o que já não sucedia desde o Rally de Portugal em 2015, quando o ACP levou a prova para o Norte. A Turquia regressa ao calendário depois de oito anos de ausência. O percurso é completamente novo, nos troços de marmários, a Riviera Turca, o que obriga as equipas a construírem do zero os seus roadblocks. Para se prepararem com o maior rigor possível, a Toyota escolheu o Algarve por entender que o tipo de troços usados no Rally de Portugal, entre 2007 e 2014, são os mais parecidos com os da prova turca. Além de Yari Mati Latvala, Otanak e Ezapeka Lapi, que estiveram a bordo dos Yaris WRC, também a Citroën fez saber que iria estar por terras algarvias. O Rally da Turquia é a décima prova do Mundial de Rallys. Um Citroën DS Raro, que ganhou notoriedade mundial ao ser conduzido por Brad Pitt no filme By the Sea, vai participar no concurso de elegância ACP, que se realiza em outubro, no Estoril. Distinto e com muita classe, o Citroën DS Cabriolet Chaperon foi quase uma personagem do filme By the Sea, ao lado do então casal Brad Pitt e Angelina Jaldi. Agora chega a Portugal para participar no concurso de elegância ACP, que decorre no início de outubro nos jardins do Casino do Estoril. O Citroën DS Cabriolet Chaperon foi uma exigência da realizadora do filme Angelina Jaldi, De passagem para Portugal, o dono desta raridade recordou ao Autoclube Jornal os argumentos de Jaldi. Ela queria uma DS Cabriolet Chaperon porque esses personagens, o cúple que ela forma com Brad Pitt no filme, são franceses um pouco sofisticados, que viajam nos anos 60, e para ela, a voiture que lhe permitia representar essa sofisticação, esse cúple, é a DS Cabriolet. A DS é um pouco mais que a voiture do filme, é um verdadeiro personagem do filme. O Citroën DS Cabriolet Chaperon, modelo valioso e sofisticado, participa pela primeira vez no concurso de elegância do ACP para a grande satisfação do seu dono. O concurso de elegância ACP decorre no Estoril entre 5 e 7 de outubro, um desfile de glamour e luxo aberto ao público. E é assim que fechamos este Autoclube Jornal. Já sabe quando consigo para a próxima semana. Até lá.